Aqui gente, tá vendo que isso é uma casa abandonada que eu encontrei aqui Estou viajando aqui, né? Aqui é o fim de uma linha Aqui é fim de uma linha Aí o que acontece? Morava aqui um pessoal Aí foi criando seus filhos e a mãe foi morrendo, os filhos foram morrendo e a casa ficou abandonada aqui Aqui é o fim de uma linha, rapaz Vim aqui só pra olhar essa casa O que acontece com essa casa? Essa casa diz que ninguém consegue, diz que tem muita coisa abandonada dentro dela Tá tudo abandonado, coisa antiguíssima, raríssima Ninguém consegue chegar perto dela, diz que dá medo Eu vou chegar lá agora, tá? Colocar na pausa aqui Já dá pra ver Já dá pra ver com o objeto antigo lá, dá pra ver Ali o outro ali, ó O objeto antigo ali, ó Aqui, ó Vem dentro Dá medo aqui, mas vou chegar Aqui, ó Ele é bem feio da casa, ó Bem feio da casa, ó Ó, tem energia, tem, ó Rapaz, não sei como o cara colocou energia Já tem energia aqui do gerador, lá no final, lá Porque é gerador antigo, né? Que roda Tô trancado Eu vou, vou, eu vou colocar na pausa aqui pra ver Ó o bagulho lá dentro, ó Diz que ninguém consegue chegar aqui Diz que o dono da casa aparece aqui uma hora pro outro O dono da casa aparece uma hora pro outro O cadeado que é antiguíssimo O bagulho lá dentro da casa, tá cheio de verde antigo Deixa eu ver aqui Meu Deus, que coisa de assombrar a pé de arrepiar o cabelo O meu problema é que não tem cabelo, eu sou careca já Pela informação que eu tenho Ninguém consegue chegar aqui Diz que boi berra que tem, né? Fala de objeto É que não dá pra ver, o objeto antigo Ixi, olha, rapaz Olha, rapaz do céu, tem fogão ainda A indução Fogão indução, quer dizer, fogão que é funcionada A manivela ainda Tem fogão que funcionava A manivela aqui ainda, meu Deus E aí